Nós vamos ter agora o programa de intercâmbio Nunca teve isso O que a gente quer? Mandar o aluno da escola pública para o exterior Como é que isso vai funcionar? Eu vou fazer uma seleção Com todos os estudantes Na transição do último ano do fundamental Para o ensino médio Os 70 mil melhores vão ter um curso de idioma Pago pelo estado E os mil melhores eu vou mandar Para passar um semestre no exterior Então eu vou estar mandando mil alunos um semestre Mil alunos no outro semestre Mil alunos no outro semestre, para o cara passar lá fora, estudar Ter uma experiência, virar referência para os colegas Bônus Bônus para professor Se a escola crescer X na prova do Saeb E atingir, conseguir um determinado Crescimento, ela atinge uma meta que eu vou chamar de ouro E aí eu vou dar um salário De bônus para todo o corpo da escola Professores e outros funcionários A gente de organização escolar, todo mundo A equipe escolar toda ganha um salário de bônus Agora se eles forem além Se vocês ganharem, subirem mais do que a gente estipulou Aí a gente vai para o segundo patamar de bônus Bônus diamante Dois salários A gente vai começar a trabalhar com redação assistida Por inteligência artificial Com matemática gamificada Porque eu quero um contato dos alunos com TI Porque hoje Se o cara abre essa porta Se o cara entra no ramo da tecnologia de informação A gente abriu 123 mil vagas No Qualifica SP Para dar curso gratuito de tecnologia de informação O cara abre a porta no mercado de trabalho E um programador Está começando a vida lá Vai ganhar seis pau, sete pau Tá certo? Então é importante E eu quero que o aluno tenha ferramenta Eu quero que o aluno programe E para o aluno programar Ele tem que saber matemática Ele tem que ter raciocínio lógico Eu quero que o aluno saiba português Porque o mercado vai exigir dele capacidade de se comunicar Então eu quero que esse aluno da escola pública vença Eu quero que ele aprenda idioma Eu quero que ele saiba matemática Eu quero que ele saiba português Eu quero que ele saiba português Obrigado.